Vou com o meu testemunho com os irmãos, porque eu vejo a importância de nós falarmos daquilo que... de onde nós viemos, o que aconteceu conosco e até onde Deus tem nos levado. Eu me chamo Romel da Silva Carneiro, sou brasileiro, nasci aqui no estado do Rio de Janeiro, sou família pobre, tenho 58 anos, em 1962, na época da ditadura militar, mas nunca tomei pancada de polícia, nada disso, mas morei num bairro policiado, não me arrependo de nada, passamos por uma infância muito boa, mas era fruto de uma família muito castigada. Na verdade, ninguém na minha família conhecia Jesus, quando eu tive uma experiência com Cristo. Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 11 anos de idade, daí então, meu pai ficou muito desorientado com aquela separação, e, por muitas vezes, ele saía e deixava a gente sozinho, eu e minha irmã, até que, por fim, colocou uma empregada na nossa casa, aquela empregada era a canoblescista. E aí, então, ela nos levou para o Espiritismo. E eu não entendia muito daquelas coisas, para ser sincero, eu fui, não tive entendimento daquilo. Mais tarde, que eu vim compreender, eu me lembro que eu mesmo fiz a mudança da minha mãe, ela a leveia para a casa dela, nova, ela foi viver a vida dela. Meu pai, por muitas vezes, depois que tinha uma empregada, sumia de casa, ficava eu e minha irmã, daí a gente conheceu, prematuramente, a vida de adulto. Não sei se me interrompou o que eu quero dizer, prematuramente conhecemos a vida de adulto. E aí, nós moramos num bairro onde isto era uma prática muito comum, sexo para adolescentes, e nunca experimentei drogas, nunca mais, costumava beber nas festinhas, mas nunca experimentei aquilo. Um menino normal, oprimido, a verdade é essa, muito brigão, muito oprimido, conhece que era no meu prédio, era chamado de o demônio do prédio, porque eu era muito, muito oprimido, e fazia muita maldade, e perturbava muito. Bem, em 1970, eu vejo que a maioria dos irmãos aqui não tem mais do que 30 anos, tem alguns com mais, mas a maioria me parece que se não tem 30, vou jogar 40 aí, porque sabe como é que é? Hoje eu vi num carro que o homem falou para mim assim, sou filho do apóstolo Robson, eu falei, meu Deus do céu, eu olhei para ele, se ele é filho do apóstolo Robson, o apóstolo Robson tem quantos anos? Novo desse jeito, fiquei arrasado, olhei para ele e falei, nossa, estou acabado mesmo, mas infelizmente é filho na fé, não é filho mesmo, carnal, o que não estava lascado, mas, em 1970, veio no Brasil, um pregador muito famoso, chamado Billy Graham, o pessoal chama de Billy Graham, Billy Graham, então ele veio ao Brasil, fazer uma cruzada no Maracanã, 1974 aliás, uma cruzada no Maracanã, nessa cruzada, uma senhora chamada Marlene Gomes da Silva, se converteu, e ela era muito, era uma das pessoas mais complicadas do prédio, ela criava problema com todas as pessoas, ela era muito mal vista, muito, e aí, ela converteu-se, e Jesus começou a fazer a obra da vida, até onde ela começou a mudar, e começou a pregar para os amigos dos filhos dela, e,